Segura Rogério Quando achares interessante Fuja sempre da rotina Lembrança que antes da viva Desconhecida Cada um o seu papel Demasiadamente infinita Contempla o céu No inferno joga sua vida Joga sua vida O sofrimento está aqui Pagarão os pecados A carne na liminha Está despedida Uns tem muitos Outros tem nada Reino do céu Aleluia 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 Séculos Podre homens São malucos Quebram os peitos Quebram os peitos e descobertos Quebram os peitos e descobertos Da rotina Lembrança que antes Estava viva Desconhecida E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí